A terra do sal, do sol, do progresso e da liberdade se transformou na capital da vaquejada do Brasil. Durante quatro dias, o José Rebouças Parque Show em Mossoró sacudiu a cidade, trouxe o Brasil pra dentro de suas instalações. Pode vir, vem festar, tá tudo programado no apelo Guarujá, hoje não vai prestar o churrascão. Os vaqueiros vieram, a Yamaha acelerou o elogio. A Yamaha, uma multinacional japonesa, instalada no Brasil já desde 1970, tá aí apoiando a vaquejada, um esporte tipicamente nordestino. E pra falar de Naldin é fácil, né, porque Naldin é organizado, ele tem o controle da corrida na mão, a equipe dele toda de parabéns. Com essa aquisição aí de Irã, que só vem engrandecer mais ainda a equipe de Naldin, eles estão de parabéns. Hoje, domingo, não são nem meio-dia ainda e a vaquejada já está na metade da disputa do Amador. Acredito que até, no máximo, às 20 horas, está tudo encerrado aqui no Rebouso Park Show. Você que não veio, pode marcar no calendário aí pra vir aqui ano que vem, uma das melhores vaquejadas do Brasil. A NQM enalteceu a vaquejada de Mossoró. Uma festa, o Naldin está de parabéns, né, porque foi uma festa exemplar. Cumpriu o regulamento da NQM de forma, de correr ao pé da letra mesmo, né. Prestigiando, principalmente, a categoria Amador, cumprindo com o horário de começo da disputa, que é uma coisa que os amadores reivindicam bastante, né. E, como você próprio falou, usando o gancho das suas palavras, fomentando a criação do cavalo Guarto de Mídia, não só na região da Grande Natal, mas estendendo, no caso do Alto Oeste, onde a cidade de Mossoró está encravada no mapa do Rio Grande do Norte, né. E, tanto melhorando, ajudando a melhorar o padrão genético da região, como em todo o estado. Na pista, bem forrada, os vaqueiros se exibiam. O parque estava lotado, arquibancadas cheias, mulheres bonitas e vaqueiros satisfeitos com o comando de Irã e Josinaldo. Então, uma pessoa de muito curso, que é o Irã, que está comandando isso aqui tudo, né. Essa vaqueira está correndo desse jeito, porque ele tem impulso mesmo. Se deixar à vontade do vaqueiro, essa disputa ia começar aqui por volta de 6, 7 horas da noite. Em competições, nem sempre se ganha. A boiada é boa, mas não deu certo dessa vez, não. O boi era o vilão para os vaqueiros, protagonista do espetáculo e celebridade para nós. Ele não quis falar, mas tem nada não. Josinaldo fala em nome de todos que fizeram a organização da vaquejada. Agradece e se diz satisfeito. É isso que importa. Primeiro, quero agradecer a Deus que nos proporcionou tudo isso. E agradecer a todos aqueles que saíram de todos os estados do Brasil e da região, em Mossoró, que vêm nos prestigiar. Reforço o que já disse e o Dora, que tudo isso foi feito para que você, meu visitante, se sinta à vontade e bem na nossa casa. E é isso aí. O próximo ano, se Deus quiser, uma outra vaquejada nesse mesmo padrão. E quero convidar a todos desde já e agradecer esse carinho que recebo de vocês. O elogio, nada mais é do que a vontade de que as próximas sejam boas ou melhores que essa que passou. E se a determinação que vocês tiveram, esse impulso firme no horário de começar, fez com que nós estivéssemos, então, a esse horário, já com mais da metade da corrida, da disputa do Amador, já na mão. É porque quando você elabora um regulamento e um cronograma de horário, tem que cumprir, doa a quem doer. Hoje, no início da festa, relatou-se a questão de soltar boi de amadores que, porventura, fossem à festa. E eu disse que se meu filho acordasse mais tarde do que o horário que fosse chamado, era para ser solto o boi dele e julgado. Porque regra é regra, todos estão aqui, é o esporte, mas tem horário para se cumprir. E para que não se reclame, a grande maioria perca com o horário e atrasado para segunda-feira, é necessário e precisa ser feito isso. E a gente cumpriu e eu acredito que 99% dos que vieram correr aqui vai ficar satisfeito com essa nossa atentitude. E mais um ano cumpriu com o horário de terminar essa vaquejada no domingo. E o nosso parque tem esse compromisso. Vaquejada para acabar no domingo. Vamos fazer mais uma vez. A família e a comissão organizadora no geral está satisfeita com a vaquejada? Sim, Jota. Nós conseguimos trazer todos os nossos amigos que a gente põe no peito como amigo e veio de longe, de perto. Veio nos prestigiar, vieram com boa vontade, vieram satisfeitos e gostaram do que aqui foi preparado para eles. Nós estamos muito satisfeitos, muito satisfeitos e agradecidos a todos novamente que vieram nos prestigiar e a Deus que deixou que isso tudo acontecesse. Valeu, Naldinho. Até o próximo ano.